Você já ouviu falar dos balateiros? Sabe o que foi a batalha da borracha? Eis o desabafo do senhor Eloy Monteiro dos Santos, conhecido por Eloy Balateiro e Maroca. Um balateiro na época era um balateiro, soldado da borracha. O povo respeitava. Hoje, o balateiro não é nada, é um zé ninguém. Fomos esquecidos. É isso que a gente se revolta, ser esquecido. A dor de balateiro é a mesma dor de mulher esquecida. Este vídeo é dedicado aos balateiros e aos soldados da borracha de Monte Alegre e de todo o estado do Pará. Na Segunda Guerra Mundial, os seringais nativos da Amazônia foram reativados para garantir o fornecimento de borracha aos países aliados. Com a conquista das regiões produtoras de borracha do Sudeste Asiático pelo exército imperial japonês, a borracha natural ficou indisponível para os Estados Unidos, o maior consumidor. Em março de 1942, o Brasil firmou os Acordos de Washington, a maior parte deles sobre a produção e a comercialização da borracha, o que demonstra sua importância estratégica. Utilizada na época em grande parte na indústria bélica, sua falta representava a maior ameaça ao êxito da causa aliada. O governo americano se comprometeu a comprar toda a produção da borracha brasileira e a investir no seu plantio. O presidente Getúlio Vargas assumiu o desafio de aumentar essa produção. Começava a batalha da borracha. Sob o termo genérico borracha, foram incluídas outras matérias-primas, como a balata, um látex com aspecto e propriedades semelhantes às da seringa e com aplicações na indústria aeronáutica, de telecomunicações, eletricidade e outras. Foi necessário contratar muita mão de obra e batalhões de trabalhadores foram incentivados a vir para a Amazônia, induzidos por bons pagamentos e expectativa de glória nacional. Seriam registrados como soldados da borracha e reconhecidos como heróis da pátria, equivalentes aos expedicionários da Força Expedicionária Brasileira que lutavam na Itália. Monte Alegre, no Pará, não possuía a EVEA Brasilienses, a seringueira, mas a manilcarabidentata, a árvore da balata, que logo se tornou a principal fonte econômica do município e um dos principais produtos de exportação do estado do Pará. Os balatais se distribuíam, como hoje ainda, ao longo dos rios Maicuru, Paru e Jari, compreendendo, além de Monte Alegre, os municípios de Alenquer e Almeirim. Em sua maioria, os balateiros eram homens de Monte Alegre e de municípios vizinhos. Pescadores, agricultores, extrativistas diversos, atendiam os chamados para a batalha da borracha na esperança de vida melhor e partiam influenciados pela forte propaganda governamental. Mais borracha para a vitória! Mas muitas mulheres também foram balateiras. Para mim, foi inesquecível conversar com um grupo de balateiros. Aos poucos, reviviam as experiências passadas, compondo a imagem de um tempo bem guardado na memória. Com que prazer contavam sua história! O sistema de trabalho era baseado no aviamento, semelhante ao dos seringais, isto é, um sistema de adiantamento de mercadorias a crédito a ser saudado com a balata. As viagens subindo os rios até os balatais se iniciaram em janeiro, com as chuvas de inverno. Eram penosas, feitas com canoa remo, levando até dois meses para atingir o destino. Quando chegavam, construíam o tapiri, à época coberto de palha. Era a moradia e o espaço de trabalho, onde permaneciam por meses. As árvores da balata, da família das maçarandubas, ocorrem em áreas de floresta e podem atingir 40 metros. Os cortes para extrair o látex eram feitos com golpes de terçado, iniciando-se de baixo, subindo pelo tronco até os galhos mais grossos. Para subir, os extrativistas usavam instrumentos de sustentação e proteção. Cortavam várias balateiras por dia. O látex, ou leite, escorre pelos cortes até o chão, onde colocavam o embutidor, um saco impermeabilizado com a própria balata. No fim do dia, toda a balata coletada era revertida para um saco maior, o carregador, transportado para o acampamento. O látex era cozido e então preparados os blocos, com cerca de 50 quilos cada. Os blocos eram ferrados com as iniciais de cada balateiro, para distingui-los na hora de acertar com os patrões. A produção de balata variava. Manuel Enéas Macedo fez logo uma tonelada no início. Ele trabalhou 40 anos como balateiro e no último, 1959, fez quase 4 toneladas. Não havia balateiro que barrasse ele, relatou seu filho, Adelson Macedo Capiaça. A vida no balatal era dura e o ofício muito arriscado. Cobras e onças exigiam a atenção redobrada. A alimentação limitava-se às carnes de caça, ao peixe e à farinha. E às frutas da mata, quando tinha. O mais complicado era quando alguém adoecia. Não tinha como voltar antes. Diversão? Mas quando? A diversão era chegar cansado e dormir. Não havia briga. Todos lá eram como irmãos. E explicaram. Embora trabalhassem sozinhos na produção da balata, dividiam as tarefas do acampamento. Cuidando uns dos outros, durante seis a oito meses seguidos, distantes de tudo, isolados de suas comunidades e famílias, se tornavam como verdadeiros irmãos. Bons irmãos. A maioria parece concordar. Vida difícil, mas muito divertida. A gente ia o tempo todo brincando. O rio Maikuru tem muitas corredeiras e sua subida era perigosa. Mas aprendíamos cada vez mais. O piloto, conhecedor dos caminhos, desviava das pedras, que podiam furar as canoas. A volta para casa no fim do inverno era rio abaixo. E agora, além de cuidar de si, tinham que dar atenção às lingadas, às fileiras de blocos de balata que vinham boiando pelo rio, atreladas às canoas por cabos de arame. Chegando em Monte Alegre, estocavam toneladas de balata, o ouro branco da época. Dali saía para Belém e de lá para os Estados Unidos. O trabalho era pesado e perigoso também, relatou Manuel Lúcio Cristo, conhecido por Lúcio. E toda dificuldade parecia compensada na volta para casa. A chegada era uma festa, só alegria. Estouravam os foguetes. Todos já sabiam que os balateiros estavam chegando. Era muito bonito ver os barcos puxando os blocos de balata. Juntavam as famílias e a festa começava. Era bom que era danado, disseram. Todos têm muitas saudades. E Eloy Balateiro diz mesmo que a única profissão que deixou saudades foi essa. Poucos se queixam de não haver nada de bom naquele serviço. Era uma época que dava bom dinheiro. Quantos homens e mulheres trabalharam nos balatais de Monte Alegre? Não se sabe. Dizem que centenas. A produção continuou no pós-guerra, mas foi diminuindo no final da década de 1960. A balata foi sendo substituída por materiais sintéticos, atingindo a economia de toda a região. Poucos conseguiram manter suas casas, suas famílias, compraram algumas cabeças de gado com os saldos da balata. A maioria gastou tudo o que ganhou. Como dizem, dinheiro de balata é dinheiro amaldiçoado. É igual o dinheiro de garimpo. Da mesma forma que vem fácil, vai fácil. E eu digo, fácil? Fácil vai, mas nunca vem. Trabalho penoso, sim, e muito. Os balateiros souberam conviver com a natureza e se adaptar a ela. Oportunidades de crescimento econômico e ascensão social foram sempre escassas na região. Sentiu orgulho do que faziam. E muitos se dedicaram ao ofício com amor. Porém, são poucos os que conseguiram receber a pensão vitalícia concedida aos soldados da borracha. Certamente, contribuíram com a vitória dos aliados. E seu reconhecimento como heróis da pátria nunca chegou. O empreendedorismo de muitas pessoas vem contribuindo para reescrever essa história e para recompor a memória de toda uma região. Mas isto contarei no próximo vídeo. Muito obrigada a todos e até o próximo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto